Eu vou fazer aqui a configuração desse modem roteador da NET do estado Wi-Fi para ponte, que é o estado Bridge. Para isso, eu vou utilizar esse servidor da Dell, modelo T140, como a máquina que vai controlar esse modem. Esse modelo aqui da Dell T140, ele não tem placa HDMI, por isso que eu estou usando esse monitor aqui, porque tem a conexão VGA, para que eu possa conectar a ele e poder ver o que está sendo feito durante a configuração. Eu já instalei o PFSense nesse servidor, está aqui já a configuração, no momento que você faz a configuração do PFSense, ele automaticamente assume dois IPs, um IP da placa WAN e outro IP da placa LAN. Esse tutorial, ele é dividido em quatro partes para fazer essa alteração. Pronto, vou me logar agora no portal PFSense. Logo aqui no dashboard, nós vemos duas setas apontadas para cima, verde. Isso significa que os IPs estão configurados dentro da rede e que caso eu queira utilizar o PFSense dessa forma, ele está funcionando normalmente. Embora esse modem seja moldem roteador, e eu tendo esses dois tabus do servidor conectados a ele, sendo que um tem que estar mandatoriamente na porta 1, eu consigo usar o servidor PFSense normalmente, como proxy ou firewall. Vamos em WAN, interfaces, eu vou mudar aqui de DHCP para PPOE. E agora, aqui nessa parte de PPOE, eu vou colocar o meu login, que é o login e senha desse modem da NET. Somente isso, verifique se essas duas caixas estão marcadas e salve. Clique em Apply Changes. Você vai precisar de um cabo extra conectado ao seu laptop e a outra parte conectado no modem da NET. Ou no modem da Oi, ou no modem da Vivo, seja qual for a sua operadora. Está aqui, nós temos agora três cabos. Vamos acessar agora o portal da NET. Cada modem tem uma interface diferente, porém, você precisa localizar no modem da sua operadora, onde estão os campos de serviços de Wi-Fi e DHCP para você desabilitá-los. Após fazer isso, você deverá, então, alterar a função roteador do modem para bridge. Importante! Após mudar o status para bridge, você perderá o acesso via cabo e Wi-Fi do modem. Então, antes de fazer esse processo, procure no modem onde está a informação do IP de gateway da internet da sua operadora, pois ele será necessário na parte 3 desse tutorial. E agora, por fim, nós vamos mudar o status de roteador para ponte. Agora, nós vamos alterar a configuração do servidor DHCP. A gente marca essa caixinha aqui e vamos procurar o Dynamic DNS. e em NTP Server One, a gente coloca o IP do servidor PFSense. E na segunda caixinha, que é o segundo servidor NTP, a gente coloca o IP do modem da NET, do Gateway, o real que fornece a internet para o modem da NET. Clicamos em salvar e finalizamos essa terceira parte. Vamos, no caso agora, reiniciar o servidor PFSense para gravar essas alterações. Agora, eu vou tentar conectar no roteador da TP-Link. Vou tirar o cabo do meu computador, vou conectar na porta LAN e vou tirar o cabo da placa LAN do servidor e vou conectar na porta WAN do TP-Link. Você pode notar que o sinal já está todo verde. Vamos usar agora o configurador do roteador TP-Link. Agora sim, é a configuração final. Vamos ver aqui o site do Globo. É... O que eu entendi nesse processo físico é o seguinte. Quando você configura o PFSense aqui no servidor, você coloca o PPOE na configuração WAN. Aí você vai para o servidor DHCP. Nesse servidor DHCP, você habilita ele. Quando você habilita o servidor DHCP, você tem que reiniciar o PFSense. Quando você reinicia o PFSense, o IP dele muda. É nesse instante que você não consegue mais acessar a internet, não consegue abrir o site do PFSense, o portal do PFSense, que você já tem a dica do sistema de você entrar com o roteador e fazer a configuração dessa droga aqui. Para conseguir colocar a internet funcionando via Wi-Fi. E aí E aí E aí